Bom dia! Hoje nós estamos aqui na cidade de Sevilha, no sul da Espanha. Esta cidade tão antiga, tão histórica e tão atual também. Sevilha é uma cidade antenada com a modernidade, embora tenha uma história milenar. Vejam por sua arquitetura, que é uma daquelas cidades que possui várias vielas, várias ruazinhas nas quais você entra e se você não tiver uma direção bem estabelecida através de um GPS, você acaba se perdendo. Vejam só. Mas eu não vou contar mais nada. Não quero dar mais spoilers. Então nós vamos seguir adiante para vermos o que temos nesta cidade, que é famosa também pela ópera O Barbeiro de Sevilha. Então, não saia daí. Continue nosso canal. Se alguém perguntar, simplesmente diga, fui ali. Aonde? A Sevilha. Com quem? Com Rodney Linhares. Mas deixe o seu like. Vejam Sevilha como é. Aqui nós temos uma daquelas ruas, que foi falada anteriormente, cheia de vielas, pequenas entradas. E se você não tiver noção do que você está fazendo e onde você está entrando, você acaba se perdendo. Vejam as construções. Nota-se que a estrutura dos prédios foi concebida há séculos atrás. Olhem novamente nesta direção. Aqui uma ruazinha mais larga, porém com casas também semelhantes, que nos remetem a períodos históricos diversos. E aqui nós estamos nos aproximando do centro histórico e entramos em uma região rica em gastronomia. Ponto obrigatório para os turistas que vêm à Sevilha nos horários de almoço, nos horários de café da manhã, de café da tarde e de jantar também. Vejam as mesas cheias, os bares abarrotados. A maioria é composta por pessoas de outros países e de outras cidades da Espanha. Turistas, de um modo geral. Esta é a caixa de tuan. Está vazia, vejam. Pouquíssimo gente, né? Também é cedo, né? Brincadeirinha. Vejam como está cheia. As pessoas, já de manhã cedo, por volta de 10 para as 8 da manhã, já estão saindo para turistar. Vejam. Aqui nós temos a Plaza de San Francisco. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nesse monumento. Vejam. Na verdade, este monumento não faz parte do local. Ele está ali porque é o feriado de Corpus Christi. Agora nós estamos na Praça do Salvador. Essa praça, no passado, foi um cemitério. Isso mesmo. Ela foi um cemitério. Depois, com o passar dos anos, tornou-se um armazém de águas. O nome da praça se deve à Igreja do Salvador. Em 1608, foi autorizada a construção de uma cruz que existe até hoje, a Cruz do Cemitério. E aquele é o monumento Martínez Montaignez, instalado na praça no ano de 1923. Este monumento já foi retirado daqui algumas vezes e levado para outras praças da cidade de Semília, entre as quais a Praça da Catedral. Reparem que também é um local bastante frequentado e é um local de alimentação também. Além da parte turística e histórica e arquitetônica, destina-se à alimentação. Vejam as misas cheias. E esta é a Casa de Pilatos. A Casa de Pilatos é um palácio andaluz, que serve como residência permanente dos duques de Medinacelli. É um exemplo de edifício renascentista italiano, com elementos e decorações modernares. É considerado o protótipo do Palácio Andaluz. A Casa de Pilatos tem cerca de 150 designers diferentes de azulejos feitos na década de 1530, pelos irmãos Diego e Juan Pulido. Uma das maiores coleções de azulejos da era moderna do mundo. A construção desse palácio, adornado com preciosos azulejos e jardins bem cuidados, foi iniciada em 1483 por Pedro Henriquez de Quiñones, adelantado prefeito de Andalucía, e sua esposa Catalina de Rivera, fundador da Casa de Alcalá, e concluído pelo filho de Pedro, Fadrique Henriquez de Rivera, cuja peregrinação a Jerusalém em 1519 deu ao edifício este nome de Casa de Pilatos. No dia 20 de outubro de 1520, Dom Fadriquez regressou de uma viagem pela Europa e pela Terra Santa. Durante a quaresma de 1521, ele inaugurou em Sevilha a observância da Santa Bia Cruces. O percurso começava na capela das flagelações do seu palácio e terminava num pilar situado não muito longe do Tamplete, ou Cruz do Campo, situada fora das muralhas da cidade. Esta rota percorria a mesma distância de 1321 passos que supostamente separava o pretório de Pôncio Pilatos do Calvário. O Palácio do Marquês, o Palácio de San Andrés, ainda estava parcialmente em construção. Mais tarde, ficou conhecido como Casa de Pilatos, através da sua associação com a Via Cruces, e foi muito alterada ao longo dos séculos seguintes. Desde então, a imaginação popular identificou erroneamente o palácio como uma cópia da Casa de Pilatos. Assim, as salas foram nomeadas de acordo com o tema da Paixão de Cristo. Sala do Pretoriano, Capela das Flagelações e etc. Foi declarada Monumento Nacional em 1931. A documentação mais antiga do nome Casa de Pilatos é de 1754. No século XVI, sob as ordens de Pedro Afan de Ribeira, vice-rei de Nápoles, o arquiteto Benvenuto Tortello foi o responsável pela reconstrução do palácio, deixando intactas as antigas salas muderrares. Estamos indo em direção à Catedral de Sevilha, a belíssima Catedral de Sevilha. Porém, vamos mostrar um pouco dessa parte aqui de Sevilha antes de chegarmos à Catedral. Vejam como é bonita essa área, repleta de prédios e construções muito lindas. Realmente, eu só posso dizer isto. Só posso dizer que são lindas e são muito bonitas e muito bem feitas e históricas. Aqui nós temos o nosso bondinho para nós do Brasil. Já passou. Vamos olhar em círculo. Vejam no giro como essa área é bonita. Vejam. Ali ainda está aquele monumento erigido única e exclusivamente para a Corpus Christi. E vamos lá ver essa Catedral, certo? Aqui nós já estamos bem perto dela. Vejam a movimentação das pessoas. Restaurantes cheios. Pessoas tomando café da manhã. E ali está ela. Vejam. A Catedral de Sevilha, também conhecida como Catedral de Santa Maria da Sé e chamada oficialmente Santa Metropolitana e Patriarcal Igreja Catedral de Santa Maria da Sé e da Assunção de Sevilha, é a maior catedral da Espanha. A segunda maior do mundo, atrás apenas da Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil. E é a maior catedral gótica do mundo. Ela tem 126 metros de comprimento, 76 metros de largura, 42 metros de altura e 11.520 metros quadrados de área total. Segundo a tradição, a construção começou em 1401, embora não haja registros documentais do começo dos trabalhos até 1433. Ela foi edificada no local que ficou livre após a demolição da antiga Grande Mesquita de Sevilha. No ano de 2008, foi encontrado o plano mais antigo que se conhece da Catedral de Sevilha, no mosteiro de Bidalreta, em Oniate Guipúscua, o qual foi data de cerca de 1490. Este plano, uma vez estudado, contribuiu com importantes dados sobre a construção do edifício. Um dos seus primeiros mestres de obras foi Carles Galtez Merouin, procedente da Normandia, França. Ele trabalhara previamente em outras grandes catedrais góticas europeias e poderá ter chegado à Espanha, quem sabe fugindo da Guerra dos Cem Anos. No dia 10 de outubro de 1506, foi colocada a Pedra Postreira, ou Última Pedra, na parte mais alta do zimbório, com o que, simbolicamente, a catedral ficava finalizada, embora, na realidade, continuassem os trabalhos ininterruptamente durante séculos. O cabido metropolitano mantém a liturgia diária e a celebração das festividades do Corpus Christi, a Imaculada e a Virgem dos Reis. Neste templo, encontra-se o corpo do famoso navegante Cristóvão Colombo e o do rei Fernando III de Castela, canonizado em 1671 como São Fernando, sendo Papa Clemente X. A última obra de importância realizada aconteceu em 2008 e consistiu na substituição de 576 ciliares que moldavam um dos grandiosos pilares que sustentam o templo por novos blocos de pedra de características similares, mas com maior resistência. Este trabalho foi possível graças ao emprego de novos sistemas tecnológicos que demonstraram que o edifício sofria diariamente umas oscilações de 2 cm como consequência da dilatação dos seus materiais. A catedral faz parte do enredo do livro de Dan Brown, Origem. E agora nós vamos conhecer o Real Alcáceres de Sevilha, também conhecido como Reais Alcáceres de Sevilha. É um complexo palaciano situado aqui em Sevilha e composto por vários edifícios de diferentes épocas. A fortificação original foi construída sobre uma antiga edificação romana e mais tarde visigoda. Posteriormente, passou a ser uma basílica paleocristã identificada por alguns como a Basílica de São Vicente Mártir, onde teria sido enterrado São Isidoro. Embora aberto ao público, o conjunto continua a ser a residência dos membros da Família Real Espanhola, quando estes visitam Sevilha. Foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco no ano de 1987, integrado no sítio Catedral Alcácer e Arquivo das Índias de Sevilha. O Real Alcácer de Sevilha começou a tomar o seu aspecto atual depois da conquista de Sevilha, em 713, pelos árabes. Estes utilizaram os Alcáceres como residência dos seus líderes a partir de 720 d.C. Em 884, a fortaleza contribuiu para evitar a invasão da cidade pelos vikingues. Inicialmente, o complexo compunha-se por vários recintos, como a Casa dos Príncipes, edifícios que, no século IX, iam desde o que é atualmente a Praça do Triunfo até o bairro da Santa Cruz. Nossa próxima parada será a Praça de Espanha, ou Praça de Espanha. Tem uma carruagem atrás de mim ali. Já pensou ser atropelado na Espanha por um cavalo, por uma carroça? Mas, eu acho que pior ainda do que ser atropelado por uma carroça, é o amigo assistir ao vídeo e não deixar o seu like. Poxa, caramba! Por favor, não cometa este crime. Vamos lá, então. Eu sobrevivi à carroça, à carruagem, ao cavalo, enfim, aos seus afins. E vamos seguir agora para a Praça de Espanha. Deixamos para trás a Praça de la Contratazione. Lá vem outra carroça, vejam. É algo que realmente embeleza o ambiente, dá um ar, assim, de séculos passados. Vejam. Vem mais uma ali. Bem interessante mesmo. Aqui é mais um entroncamento. La Puerta de Jerez. Realmente a beleza é abundante. Vamos seguir. A Praça de Espanha nos espera. Ali nós temos o Palácio de San Telmo, que é a sede da presidência de Andalucía. Estamos passando agora pela Universidade de Sevilha. Quero que vocês deem uma olhada neste prédio. Sem dúvida alguma, uma construção muito bonita, muito bela, muito bem trabalhada. Trabalho bem elaborado. Esse prédio foi construído no século XVIII. No passado, aqui, funcionou como tabacaria. Vejam a preciosidade. Vejam a preciosidade. Vejam a preciosidade. A preciosidade é tão bonito, cuja arquitetura tem um esmero, um capricho, ter sido sede no passado de uma fábrica de tabacos. Belíssimo corredor. Como eu gosto desses corredores. Lembra aqueles filmes de corredores longos? Tudo escuro, as pessoas cruzando. Dá um tom assim meio macabro, não é? Um pátiozinho bem aconchegante, para sentarmos e desfrutarmos dos momentos de lazer, dos intervalos entre uma aula e a outra, trocarmos ideias, conversarmos e colocarmos em dia as disciplinas pendentes. Muito aconchegante esse espaço aqui. Esta é a Praça de Espanha, vejam. O que dizer desse lugar? Sem dúvida alguma, encantador. A Praça de Espanha é um conjunto arquitetônico localizado no Parque Maria Luisa, na cidade de Sevilha. Foi projetada pelo arquiteto Aníbal Gonçalves e foi construída entre 1914 e 1929. Ela é a maior construção da Exposição Ibero-Americana de 1929. Ela é uma praça semicircular, com um grande edifício central, que abriga um quartel-general do exército. Galerias com estruturas que abrigam escadas monumentais e, nas suas extremidades, dois prédios com torres que abrigam órgãos do Estado. Possui um estuário atravessado por quatro pontes e uma fonte central. É decorada com 48 bancos dedicados às províncias espanholas, 52 medalhas de figuras ilustres da história da Espanha e escudos heráldicos. Numa das galerias encontra-se a entrada do Museu Histórico Militar de Sevilha. Em julho de 2023, foi declarado bem de interesse cultural. Aníbal Gonçalves assumiu a execução do projeto e a construção da praça, na qual também trabalharam alguns dos seus colaboradores. As obras tiveram início em agosto de 1914. Nessa época, começaram os trabalhos de nivelamento e terraplanagem. Em 1915, as obras abrandaram e apenas foi realizada a construção do estuário. Também foi decidido não realizar as construções que fechavam o acesso ao parque, pela rotatória de San Diego. Numa das visitas de Afonso XIII à Sevilha, em 14 de dezembro de 1915, sugeriu que a Praça de Espanha fosse um edifício permanente e pudesse ser utilizado após o concurso. O projeto definitivo, que corresponde ao realizado, salvo pequenas modificações, foi executado por Aníbal Gonçalves em 1918, quando já estava decidido que os seus edifícios seriam utilizados como universidade operária com a escola de artes e ofícios. No centro, as naves laterais adjacentes para oficinas de aprendizagem, além, estariam os edifícios das chamadas Portas de Aragão e Navarra, que estariam localizadas no centro das curvas e nos extremos da área construída. Dito isto, encerramos aqui o nosso vídeo sobre Sevilha. Maravilhados, obviamente, com tantas belezas, com tantos lugares que nos proporcionaram grande contentamento, grande conhecimento e grande alegria. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa aventura por esta cidade maravilhosa que fica aqui no sul da Espanha. E é claro, se você gostou, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, comente, enfim, inscreva-se em nosso canal. E ajude-nos a continuar com nossas viagens, tornando-se membro, inscrevendo-se e escolhendo um plano de ajuda que esteja dentro do seu orçamento. Aqui nos despedimos da maravilhosa Sevilha do Flamenco. Sevilha do Flamenco Sevilha do Flamenco Sevilha do Flamenco Sevilha do Flamenco Sevilha do Flamenco